Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Artizelinha. Me chamo Daniela Evicto e no vídeo de hoje eu vou ensinar o passo a passo completo de como fazer esse lindo chaveirinho em forma de corujinha. Essa corujinha é super rápido e fácil de fazer. Com apenas três olhinhas você consegue fazer ela por completo. Tô trazendo essa técnica de bordado que você pode utilizar em outras peças. Essa linda florzinha também tá bem linda e as duas implementam o nosso chaveiro. Pra conferir a lista de matéria por completo, caso você queira utilizar a mesma cor, é só consultar o primeiro comentário fixo ou a descrição do vídeo. Vou deixar tudo anotado lá pra vocês. E antes de continuar, apoie o nosso canal deixando o seu like. Se você ainda não é inscrito e gosta desse nicho amigurumi que é conferir aulas gratuitas toda semana, é só se inscrever e não esquece de ativar o sino de notificação. Pra sempre que rolar aula nova, chegar a notificação pra você. Se ficar com dúvida ou quiser sugerir qualquer outra aula, deixa aqui nos comentários. E quero aproveitar pra convidar todas vocês a nos seguir no nosso perfil lá no Instagram Artes em Linha. Lá você vai conferir os bastidores e receitas gratuitas pra você. Te espero lá. E sem mais delongas, bora começar essa aulinha. Vou iniciar nossa corujinha pelo corpinho, tá? Vou utilizar aqui o fio amigurumi na cor azul candy. A lista de material completa vai tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou iniciar aqui com o anel mágico, então, vou contornar esse fio aqui, ó, no meu dedo, seguro ele aqui pra guiar. A agulha eu vou passar por baixo do fio que tá enrolado no meu dedo e por cima do fio que tá vindo no velo. Agora, eu viro minha agulha pra ponta dela ficar pra baixo e passo por baixo do fio que tá vindo no velo. Agora, puxo ele aqui, ó, pra dentro. Agora, novamente, passo a agulha e puxo novamente. E tá pronto o anel mágico. Dentro desse anel mágico, eu vou trabalhar seis pontos baixos. Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco e seis. Puxo esse fio menor aqui, aperto bem. Agora, eu vou utilizar pra marcar em minhas carreiras um fio, mas você pode utilizar um marcador, um clipe, o que você achar melhor, tá? Vou passar aqui antes de começar a carreira dois. Vou vir aqui no meu primeiro ponto e vou trabalhar dois pontos baixos nele pra iniciar minha segunda carreira. Esses dois pontos baixos no mesmo ponto de base é um aumento. Próximo ponto, a mesma coisa, dois pontos baixos. Próximo ponto, dois pontos baixos. Aqui, eu já tenho três aumentos. Eu vou trabalhar aqui um total de seis. Então, vamos lá. Quatro, cinco... E seis... Aumentos. E a minha carreira de número dois ficou com doze pontos baixos. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número três. E vou trabalhar dois pontos baixos. Então, aqui eu tenho um, no ponto seguinte, dois. Agora, eu vou fazer três aumentos seguidos. Então, eu venho no próximo ponto, faço um aumento. Próximo ponto, mais um aumento. E próximo ponto, mais um aumento. Agora, eu vou fazer três pontos baixos. Um pra cada ponto. Então, aqui eu já tenho dois e três. E novamente, três aumentos. Um... Dois... E três. E vou finalizar minha carreira com um ponto baixo. E essa carreira ficou com dezoito pontos. Agora, eu vou iniciar minha carreira quatro. Na carreira quatro, eu vou trabalhar dois pontos baixos. Um... E dois. E aqui é onde eu fiz os três aumentos. Eu vou trabalhar um aumento no primeiro ponto. E um ponto baixo no segundo ponto. Novamente, um aumento. E um ponto baixo. E por último, um aumento. E um ponto baixo. Então, aqui eu repeti por três vezes. Um aumento e um ponto baixo. Agora, eu vou fazer três pontos baixos. Um pra cada ponto. E vou repetir essa mesma sequência aqui, ó. Um aumento. Um aumento. E um ponto baixo. Vou fazer por três vezes. E vou finalizar minha carreira com um ponto baixo. Vou iniciar agora minha carreira de número cinco com três pontos. Um... Dois... E três. E um aumento. Vou repetir esse processo de três pontos. E um aumento por seis vezes. Já fiz uma falta cinco. E essa carreira vai ficar com trinta pontos. A carreira anterior, gente, ficou com vinte e quatro pontos, tá? Esqueci de avisar. Vou iniciar agora minha carreira de número seis com quatro pontos. E um aumento. Vou repetir esse processo de quatro pontos e um aumento por seis vezes. Já fiz uma falta cinco. E essa carreira vai ficar com trinta e seis pontos. Vou iniciar agora minha carreira de número sete. E a partir da carreira sete, eu vou fazer uma sequência de seis carreiras. Cada uma com trinta e seis pontos baixos. Então, eu vou trabalhar da carreira sete até a carreira de número doze. E concluí aqui a minha sequência. Não completei o último ponto da última carreira, porque vou trocar de cor. Vou fazer a troca de cor tradicional. Então, eu vou pegar aqui, ó, o fio que eu vou trocar. Em vez de puxar o fio azul, eu vou puxar o lilás. Pra completar o último ponto da minha carreira doze. Agora, eu vou segurar aqui, ó, o fio azul e a pontinha do fio lilás. Vou trabalhar alguns pontos em cima deles dois. Então, aqui eu vou iniciar minha carreira de número treze. E a partir da carreira treze, eu vou fazer uma sequência de duas carreiras. Cada uma com trinta e seis pontos baixos. Então, deixa eu cortar aqui o fio junto com vocês. Agora, deixa eu cortar isso aqui também. Tá atrapalhando. Agora, eu vou fazer essa sequência. E volto pra gente continuar. Concluí aqui as minhas duas carreiras. Agora, eu vou iniciar a minha carreira de número quinze. Onde eu vou fazer o espaçozinho de colocar o olhinho no lugar. Então, eu vou iniciar aqui trabalhando dezesseis pontos baixos. Então, vou fazer aqui esses dezesseis pontos. E já volto. Concluí aqui os dezesseis pontos. Agora, eu vou fazer uma corrente. Vou pular um ponto. E no ponto seguinte, começo a trabalhar. E vou fazer agora oito pontos baixos. Contando com esse primeiro que eu já fiz. Então, aqui eu já fiz quatro. Quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, eu vou fazer uma corrente. Vou pular um ponto. E no ponto seguinte, volto a trabalhar. E vou finalizar minha carreira com onze pontos baixos. E essa carreira continua com trinta e seis pontos. Porque as correntinhas vai valer como ponto também, tá? Vou finalizar aqui junto com vocês. Agora, eu vou iniciar minha carreira de número dezesseis. E a partir da carreira dezesseis, eu vou fazer uma sequência de duas carreiras. Cada uma com trinta e seis pontos baixos. Então, eu vou trabalhar a carreira dezesseis e a dezessete e já volto. Concluí aqui a minha sequência. Eu vou iniciar agora minha carreira de número dezoito. Com quatro pontos baixos. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de quatro pontos e uma diminuição. Por seis vezes. Já fiz uma, falta cinco. E essa carreira vai ficar com trinta pontos baixos. Quando eu concluir essa carreira, eu vou fazer trinta pontos baixos na carreira de número dezenove. E já volto. Concluí aqui as minhas carreiras. Antes de continuar, eu vou colocar aqui, ó, o olhinho no lugar. Esse aqui é o de doze milímetros. Mas você pode utilizar do normal, né? Sem esse desenhozinho. De onze ou de treze, tá? Eu fiz essa basezinha de filtro, que é bem simplesinha de fazer. Eu peguei aqui, ó, a travazinha. Coloquei em cima do filtro. Essa trava aqui é do tamanho do olho de treze milímetro. Fiz a marcação com o lápis comum. Depois, peguei o olhinho. Coloquei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Coloquei assim, ó. Fiz a marcação com o lápis, aonde tá o olhinho que ele tem que ficar bem retozinho com a beirada aqui, ó. Depois que eu fiz essa marcação com o lápis, eu peguei e dobrei o meio assim, ó. E cortei com a tesoura e depois coloquei o olhinho no lugar. E essa basezinha de filtro ficou pronta. Agora, vamos colocá-la aqui no espacozinho que a gente fez. Vou colocar a outra aqui. Essa basezinha, ela é pra ficar pra cima, assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Como ela sabe, ela é só assim de ladozinho, ó. Pra parte de cima. Ajusta as duas igual. Venho aqui com a trava. Antes de colocar a trava, gente, coloca a cola, tá? Já tenho esquecido. Venho aqui e coloco a cola por trás do filtro. Então, é mais nessa parte aqui que não pega a trava, tá? Aqui no cantinho também, ó. Aonde a trava não pega, você coloca a cola. Aí, agora sim, coloca a trava, tá? Eu já tenho esquecido. Depois de colocar a trava, você vem aqui, ó, e ajusta o olhinho pra ele ficar bem certinho, colado. Faça a mesma coisa aqui. Coloca aqui na cola. Ver se o olhinho tá certo. Vou devagar um pouquinho isso aqui, ó. E aí, agora eu coloco aqui. E agora aqui eu vou esperar secar pra poder continuar, pra ficar certinho. E o olhinho, ó, já tá no lugar. Basezinha já tá colada. Chegou a hora de fazer o bico da nossa corujinha. Fiz aqui a marcação de onde eu vou fazer. Essa primeira marcação entre as carreiras 10 e 11. E essa aqui entre as carreiras 13 e 14. Aqui vai ser cinco fiozinhos. Então, eu marquei aqui. Aí, contei a partir daqui. Um, dois, três, quatro, cinco. E marquei aqui, tá? Vou utilizar aqui amarelo candy. Mas pode ser amarelo canário. Continuo com o fio amigurumi. Dobrei as duas perninhas assim, ó. Não precisa dar um nozinho aqui na ponta, não. Então, vou iniciar aqui pelo alfinete branco, que é o primeiro aqui de baixo. Vou deixar um espacozinho aqui que é pra finalizar a carreira. Vou vir aqui, ó, pra esse alfinete aqui, ó. E vou pra esse aqui, ó. Quando tiver bordando, organiza, tá? Os fios pra eles ficarem bem certinho. Agora, vou voltar aqui pro início. E vou pro próximo ponto aqui do lado, ó. Tá vendo? Isso vai organizando o fio. Vou voltar pra cá. E vou pro ponto seguinte aqui, ó. Volto aqui pro início e vou pro ponto seguinte aqui. Volto aqui pro início. E venho aqui pro primeiro ponto, ó. Pra mim, uma volta só foi o suficiente. Tá? Porque eu coloquei as duas perninhas. Se eu tiver que colocar só uma, eu ia ter que dar outra camada. Agora, eu vou vir pra cá, ó. Pra início e volto pra aqui, pra essa outra ponta aqui. E eu faço aqui duas vezes. Então, eu tenho uma. Novamente. Só que aqui eu já fico aqui dentro. Que é pra dar o nozinho lá dentro. Deixa eu só ajustar aqui o fio pra ficar certinho. Agora, eu venho aqui. Junto essa ponta que eu deixei, que é pra finalizar. As duas, tá? Com essa aqui. E agora é só dar um no. Corto o excesso. Jogo o restante aqui pra dentro. E tá pronto o bordadozinho aqui, ó. Do bico. Agora, eu vou continuar aqui, tá? Vou trabalhar a carreira de número 20. Três pontos. Três pontos. E uma diminuição. Vou repetir esse processo de três pontos e uma diminuição por seis vezes. Já fiz uma falta cinco. E essa carreira vai ficar com 24 pontos. Vou concluir essa carreira. E vou trabalhar 24 pontos baixos na carreira de número 21. E já volto. Concluí a minha carreira. Já cortei o fio. Vou puxar aqui, ó. Essa foi a nossa penúltima carreira, né? A última a gente vai fechar. Então, passo aqui, ó. Na agulha. Aqui eu vou eliminar um ponto e trabalhar outro. Então, eu pulo o ponto seguinte. No próximo, eu entro com a minha agulha da frente pra trás. Venho aqui, ó. No último ponto pela parte de cima. Puxo esse fio pra até ele ficar igual com os outros. E aqui, ó. Eu dou um nozinho. Vou jogar esse fio aqui pra dentro. Vou colocar um pouco de enchimento. Eu só coloco mais enchimento quando eu tô bem pertinho de finalizar. Na carreira que eu vou fazer com vocês agora. Que é a carreira de fechar a parte de cima da coruja. Então, eu coloco só enchimento na parte de baixo. Coloquei aqui enchimento no meu corpinho. Ainda vou colocar mais quando estiver perto de finalizar. Agora, eu vou fazer o quê? Vou dobrar aqui de forma que o rostinho fique certinho assim pra frente, ó. Aqui eu já dei um nozinho na agulha. Eu vou deixar ele aqui porque eu já vou começar com ponto baixo. Quando dobrar aqui, ó. Vai ficar um ponto de um lado e um ponto do outro. Então, eu passo aqui de um lado pro outro, ó. Puxo o fio. Vou pegar esse fio aqui e vou jogar aqui porque eu vou trabalhar pra cima dele pra já ir arrematando. E faço um ponto baixo. Próximo ponto, a mesma coisa de um lado pra outro, puxo o fio e faço um ponto baixo. Próximo ponto, a mesma coisa de um lado pro outro, puxo o fio e faço um ponto baixo. E assim eu vou trabalhar até completar 12 pontos baixos. Quando faltar uns três pontos pra finalizar, eu completo o enchimento e finalizo a minha carreira. Então, eu vou concluir aqui e já volto. Concluí aqui a minha carreira, arrematei o fio e passei aqui por trás de alguns pontos, né? Pra esconder a pontinha. Então, vamos continuar aqui. Eu vou fazer a basezinha, né? De colocar a argolinha no lugar. Então, eu vou dar um nozinho aqui. Vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo. Puxo aqui o fio. Prendo aqui. E vou subir, no que eu aprendi, já fiz uma correntinha. Então, eu vou subir aqui pra completar 10. Então, aqui eu já tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Completei 10. Vou pegar aqui a argolinha, vou passar assim, ó. Puxo aqui esse fio. E agora eu vou contar aqui, ó. Deixa eu virar aqui. Vou pular aqui. Três correntinhas, na de número 4, eu começo a trabalhar pontos baixíssimo. E vou fazer um ponto baixíssimo pra cada correntinha. Então, aqui eu vou trabalhar 7 pontos baixíssimo. Já tenho aqui 4, 5, deixa eu puxar aqui o fio. 6, 5, 6, e 7. Aí, aqui eu corto o fio. Prendo. E vou passar ele por trás de alguns pontos aqui, ó. Que é pra não soltar. Vou aproveitar e vou passar esse aqui também, ó. Nas duas pontas. Passei aqui, agora eu vou passar por voltando. Então, pulo um ponto. E volto pro mesmo espaço. Esse pequenininho aqui não precisa não, porque ele não tá segurando a base da argolinha. Então, aqui, ó. Já tá a basezinha do chaveiro no lugar. Aí, eu vou fazer o quê? Vou pegar aqui uns fiozinhos. Eu coloquei um de uma cor diferente, né? E três normal. Vou dobrar aqui. Aqui não precisa de tamanho certo não, tá, gente? Você corta o tamanho que você achar melhor, porque depois vai ter que cortar pra diminuir. Então, eu puxo aqui, ó, no último ponto. Você coloca de um por um, porque se colocar os três de uma vez, vai ficar muito grosso. Aí, fica feio. Você coloca um. Aí, eu vou aqui no segundo. E no terceiro. Essa aqui é a orelhinha da nossa coruja. Aperta bem todos, tá? Deixa bem apertadazinho. Eu corto aqui, ó. Eu marco aqui um dedinho. E corto. Vou repetir esse mesmo processo do outro lado. Aonde a gente fez a basezinha do... Da argolinha aqui, né? Do chaveiro. Vou colocar os outros dois e já volto. Repetei aqui o mesmo processo do outro lado. Cortei. E as orelhinhas já estão prontas. Passando aqui pra apresentar pra vocês a coleção do artesaninha Princesas Cupcake. Nesse e-book você vai encontrar seis modelinhos diferentes. Um mais lindo que o outro. Essa daqui é a Cinderela. Olha como ela ficou linda. Essa daqui é a Ariel. Olha o detalhe do cabelo dela. Essa daqui é a nossa Branca de Neve. Olha como ela ficou perfeita. Também temos a Moana. Olha que detalhe maravilhoso no cabelo dessa bonequinha. A Jasmine. Olha como a Jasmine tá rica em detalhes. Olha só esse cabelo como ficou lindo. E por último, a Bela da Bela e a Fera. Olha como ela também ficou perfeita. Todas as bonequinhas têm essa função, ó. Elas viram cupcake. Você vira a sainha dela aqui e ela fica assim, ó. Além dos seis modelinhos de princesa, eu também tô trazendo pra vocês um super brinde. Que é essas caixinhas aqui, ó. Personalizada com a princesa. Essa aqui é a caixinha da Moana. Essa caixinha tá em PDF. Você vai poder imprimir e montar. Lá tem um passo a passo completo de como você montar a sua caixinha. E, gente, eu fiz essa caixinha com papel cartão, gramatura 180, tá? Então, você pode fazer aí até com a gramatura um pouquinho maior, que é pra deixar a caixa mais firme ainda. Mas mesmo assim, ó. Com esse papel, a caixinha fica perfeita. E tenho certeza que a sua cliente vai amar receber a bonequinha assim. Então, pra adquirir esse e-book que tá em promoção, é só você vir aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixo. Lá eu vou deixar o link, né, pra comprar o e-book fixado pra você. Então, corre lá pra garantir já seu e-book Princesas Cupcake. Agora, eu vou ensinar a vocês a como fazer essa rosa aqui, tá? Eu vou fazer duas, então, já tá pronta. Vou fazer a outra com vocês. Vou fazer a outra na cor amarelo. É bem simplesinho, bem fácilzinho de fazer. É só você determinar aqui o centro, onde você quer trabalhar. No caso, eu vou botar um pouquinho mais pra cá, tá? Vou introduzir aqui a minha agulha. Vou sair aqui, ó, no espaço que eu fiz essa primeira aqui. Deixa aqui, ó, pra finalizar, né, o final. Determinei aqui o meio. E agora, eu vou sair aqui, ó, já em outra parte. Volto pro meio, vou pra outra parte. Aqui é no olhômetro, tá, gente? Você vai fazendo e vai vendo onde vai ficando melhor. Porque essa basezinha a gente vai cobrir ela inteira. Venho aqui. Vou precisar de cinco fios assim. Então, eu já tô com três. Vou fazer o quarto agora e o quinto. Quando eu finalizar aqui, ó, o quinto, ó. Já vou voltar aqui pro meio pra finalizar o quinto. E eu vou sair em qualquer parte aqui perto, né, do centro. Então, eu vou sair desse lado aqui. Tá vendo? Aqui tá um ponto bem perto do centro. Fiquei aqui, ó, com cinco alcinhas. Agora, eu vou trabalhar como? Vou pular essa, porque eu saí com meu fio aqui. Vou pra próxima. Passo por baixo. Vou pular essa. Vou pra próxima. Pulo essa. Venho pra próxima. E isso você não vai puxando muito não, tá? Pulo essa aqui. Vou pra próxima. Sempre passando por baixo. Pulo essa aqui. Vou pra próxima. Vou pular essa. Venho pra essa aqui. E assim, eu vou trabalhando, ó. Vou pular essa. Venho pra cá. Até cobrir todo esse fio, ó. Igual eu fiz aqui, ó. Aqui não tá mostrando esse fio que tá aqui embaixo. Então, eu vou trabalhando assim. Sempre eu pulo um e vou pra próxima. Pulo um e vou pra próxima. E vou contornando sem puxar o fio, ó. Coloco só ele na posição aqui, ó. E aqui eu vou contornando. Então, eu vou contornar aqui e volto pra finalizar aqui, ó, com vocês. Contornei aqui, ó. Cobri todo o fio. Voltei aqui, ó. E vou sair aqui onde a gente iniciou. Dou um nozinho aqui pra finalizar. Você pode fazer uma rosa pequena, uma rosa grande. É só diminuir na hora do espaço ali. Quando vou fazer os cinco fios pra poder passar por cima. Aí, você faz de menorzinho que ela fica menorzinha. Eu já fiz essa rosa aqui no canal, já. Não tô lembrada qual foi a peça, mas eu já fiz, já. E ela dá toda a diferença aqui ao nosso trabalho. Fica bem fofinho. E aqui eu finalizei a rosa. Agora, eu vou botar umas folhinhas. Pra dar um charmezinho à nossa rosa, né? Deixa eu passar aqui o fio na agulha. Lembrando que a lista de material fica na descrição do vídeo, tá? Vou fazer duas folhas de essa daqui. Então, eu vou introduzir aqui a agulha em qualquer parte. Vou sair aqui, ó, no mesmo espaço onde eu coloquei o fio. Vou voltar novamente pelo mesmo espaço. E vou sair um pouquinho aqui na frente. Não sai muito, não, pra não chegar muito perto do bico. Agora, eu vou passar aqui, ó, por baixo. Aí, agora eu puxo. Volto aqui pelo mesmo espaço. Vou voltar aqui pra início novamente, que eu vou fazer duas folhinhas juntas. Puxa, que é pra prender. Volto aqui do mesmo jeito, ó. Mesmo espaço, já vou pra outro canto aqui, ó. Passa aqui no meio. E volto aqui pelo mesmo espaço. Eu vou aqui pra frente. E vou repetir esse mesmo processo. Volto aqui. Vou pra frente. Já passei aqui, ó, por dentro do fio. Volto aqui. E eu vou fazer mais um do lado de cá, ó. Eu vou fazer aqui e já volto. Finalizei aqui a outra folhinha. Voltei pro início igual eu fiz aqui com a rosa. Dei um nome no fio e arrematei. E o bordado, ó. Da florzinha e das folhinhas ficou pronto. Vou trabalhar agora a asa da nossa corujinha. Então, eu vou iniciar aqui com o anel mágico. Já mostrei pra vocês no início como faz. Agora, eu vou trabalhar seis pontos baixos. Então, eu tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Vou puxar esse fio menor. Aperta bem. Vou pegar aqui um outro fio pra marcar o início das carreiras. Mas você pode utilizar o marcador ou o clipe que você achar melhor, tá? Agora, eu vou iniciar a carreira dois. Na carreira dois, eu vou trabalhar um aumento pra cada ponto de base. A minha base tem seis pontos. Então, eu vou trabalhar seis aumentos. É dois pontos baixos pra cada ponto. Então, aqui eu já tô no meu segundo aumento. Terceiro. Quarto. Quinto. Quinto. E sexto aumento. E essa carreira ficou com doze pontos. Agora, eu vou iniciar a carreira três. Com um ponto baixo. E no ponto seguinte, um aumento. Novamente, um ponto baixo. E no ponto seguinte, um aumento. Eu vou repetir esse processo de um ponto e um aumento. Por seis vezes. Já fiz duas, só tá quatro. E essa carreira vai ficar com dezoito pontos. Vou iniciar agora a minha carreira de número quatro. A carreira quatro, eu vou dobrar aqui, ó. A minha peça. Vou vir aqui, ó. No meu ponto seguinte. E no meu último ponto. Passo assim, ó. Pelos dois. Puxo o fio. E faço um ponto baixo. Próximo ponto. A mesma coisa. De um lado pro outro. Puxo o fio. E faço um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar nove pontos baixos. Aqui eu já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Nove pontos baixos. Vou subir aqui, ó. Três correntes. Viro o meu trabalho. Aqui no primeiro ponto, eu faço um ponto baixíssimo. Novamente, três correntes. Pulo um ponto no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Três correntes. Pulo um ponto no ponto seguinte, um ponto baixíssimo. E assim eu trabalho por toda a minha carreirinha. Concluí aqui a minha carreira. Já cortei o fio com espaço pra costura, agora é só prender. E a asa já ficou pronta, agora eu vou fazer a costura. Passar aqui na agulha. Eu já fiz aqui a costura de uma, olha como ela ficou. Vou fazer a outra com vocês. Então, eu venho aqui, ó. Nessa primeira carreirinha aqui, na cor lilás. Conto aqui, ó. Um, dois pontos. Desço aqui e faço isso com agulha. Coloca nessa posição aqui, ó. A partezinha que tá com as correntinhas fica pra frente. Aí, venho aqui, ó. Vou costurar na carreira. Então, venho aqui. Eu coloco aqui na posição, ó. Que é meio que descendo assim. Volto aonde eu saí com agulha. Vou pro próximo ponto. Salgo na próxima carreira. Volto, vou pra frente. Essa parte do meio aqui, eu passei a minha agulha assim, ó. Porque aqui fica mais concentrado os pontos. Então, fica mais difícil entrar com agulha. E assim, gente. Eu vou fazendo a costura. Que, na verdade, essa asinha é colada um lado e costurada o outro. Pra não soltar, né? Tipo, mais pra frente, a cola se solta. Eu vou costurar só essa partezinha. Aí, corto o fio e colo a outra. E assim, ó. Eu vou fazendo a costura. As asinhas tem que ficar igual na mesma. Até finalizar na mesma carreira, ó. Pra não ficar troncho. Aqui, eu vou dar um nozinho. Passo aqui. Vou jogar um pouquinho mais pra frente pra cortar o fio. Agora, depois que eu fiz toda a costura, eu vou levantar um pouquinho aqui. Vou vir com a minha cola de silicone líquida. Passo aqui. Agora, é só baixar e colocar um alfinete pra ele colar. Quando tiver coladinho, vai tá pronta a asinha da coruja. Vou fazer agora uma florzinha só pra implementar o nosso chaveirinho. Então, eu vou iniciar aqui com o anel mágico. E vou trabalhar dez pontos baixos. Então, eu tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Vou puxar o fio menor, que é pra fechar. Aperta bem. Vou cortar o fio. Puxo aqui. E com a ajuda da agulha, eu vou finalizar a minha carreira. Pra iniciar a próxima. Então, aqui eu vou eliminar um ponto e fazer outro. Então, eu pulo o ponto seguinte e entro no próximo. Venho aqui, ó, no último ponto, pela parte de cima. Pegando as duas alcinhas, ó. Puxo aqui. Pra ficar igual com os outros. E aqui eu vou dar um nozinho juntando esses dois fios. Aperta bem. E vou cortar aqui o excesso. Agora, eu vou trabalhar as pétalas. Eu vou utilizar esse fio Amigurumi Brilho, mas você pode usar o normal, tá? E eu vou fazer branco. Você pode fazer da cor da sua preferência. Deu um nozinho aqui, vou vir em qualquer parte. Prenda esse fio. No que eu prendi, já fiquei com uma correntinha. Eu vou subir aqui mais três, pra ficar com quatro. Dou duas laçadas na agulha, que eu vou fazer um ponto alto duplo. No ponto seguinte, eu puxo o fio. Deixa eu puxar aqui, porque pegar com brilho. Puxo o fio Amigurumi Brilho pra duas alcinhas. Novamente pra duas alcinhas. E novamente pra duas alcinhas. Pra fazer o ponto alto duplo. Novamente, no mesmo espaço, mais um ponto. Então, são... Aqui, no caso aqui, é um aumento de ponto alto duplo. Quatro correntes. E no ponto seguinte... Prenda aqui, ó. Com ponto baixíssimo. Gente, meu ponto tá muito apertado, por isso que faz isso. Subo aqui, quatro correntes. Dou duas laçadas. E no próximo ponto, novamente, um aumento de ponto alto duplo. São dois pontos no mesmo ponto de base. Quatro correntes. E no ponto seguinte, prende com ponto baixíssimo. E assim, eu vou fazer até completar cinco pétalas. Concluir aqui, trabalhei aqui, ó, cinco correntinhas. Essas correntinhas, eu vou fazer o que com ela? Vou deixar ela reservada aqui. Vou pegar aqui o fio na cor amarela. Vou segurar a ponta aqui. E vou... Aqui, ó. Enrolar na minha mão. Algumas vezes. Aqui, você enrola até a quantidade que você achar. Tá bom. Que é pra fazer aquelas vassourinhas. Então, pra mim aqui tá suficiente. Vou cortar aqui. Aí, eu vou virar pro lado de cá, né? Porque a outra ponta ficou lá. Vou passar aqui, ó. Eu vou passar aqui, gente. Pra... Pelo meio, pra... Prender com ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou puxar aqui, passa aqui. Deixa eu passar a agulha aqui. Eu vou só passar assim, ó, pra prender aqui com ponto baixíssimo. Ficou bem enrolado aí, mas é só pra prender, gente. Prendeu aqui, ó. Prenda aqui no mesmo espaço com ponto baixíssimo. Tá? Corta aqui o fio branco. Deixa aqui o amarelo, ó. Vou puxar um pouquinho aqui pra puxar esse fio aqui pra trás. E fica melhor de dar um nozinho, fica tudo na parte de trás, pra não ficar amostra na frente. Então, puxa aqui. E agora dou um nozinho. Aperta bem. Vou cortar o excesso. E corta aqui o excesso. Aí, aqui, tá, né? Esse fiozinho que a gente colocou aqui. Aí, eu vou fazer o quê? Vou juntar aqui bem direitinho. Vou pegar um pedaço. Aqui. Não tão pequeno, tá? E vou vir aqui. E dar um nozinho. Enrola. Aperta bem. Dá outra enrolada. Dá um nó aqui, ó. Aperta bem. Vou dar mais uma enrolada. De um lado. E do outro. E na parte de trás, mais um nozinho. Aperta bem. Agora, eu vou só cortar. E a vassourinha aqui, ó. Já, tá? Agora, eu vou pegar o fio branco. Vou dar um nozinho. Vou vir aqui, ó. Nessa pétala do meio. E vou prender esse fio. Vou subir aqui. Doze correntes. Tem aqui quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vou pegar aqui o nosso chaveiro novamente. E vou passar o fio aqui. Vou pular quatro correntes. Uma, duas, três, quatro. Na de número cinco. Eu vou trabalhar pontos baixíssimo. Vai ser um pra cada correntinha. Então, aqui eu vou trabalhar um total de oito. E conclui. Com outro fio. Vou prender aqui, ó. Onde eu iniciei com ponto baixíssimo. Aperta bem. E vou juntar esses dois fios. Corta o excesso. E com isso, finalizamos a florzinha. Deixa eu virar lá pra cá. E o nosso chaveirinho. Finalizamos a nossa aulinha. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, apoia o nosso canal deixando o seu like. Se possível também, compartilha esse vídeo. E fala aqui nos comentários o que você achou da nossa aulinha. Pra conferir outras aulas do nosso canal. Fica até o final desse vídeo. Onde eu vou deixar a playlist pra vocês conferirem tudo o que tem no Artes e Linha. E até a próxima aula. Fica até a próxima aula.